Olá pessoal, bem vindos ao canal Cris Seu Mundo Hoje eu vim aqui apresentar pra vocês o meu amigo Guilherme Que ele vai estar fazendo comigo uma tag Que é o Trava Línguas Eu vi num canal aí, que é do blog da Camaleô E eu achei legal E a gente vai fazer também Só que a gente vai fazer um pouquinho diferente do que eu vi lá A gente vai... Aquele que errar, a gente vai estar riscando Cuitada da Mônica, vai ficar toda riscada Ah, não, ele que vai ficar riscada Ela que vai ficar riscada Não, não Tá bom? Então a gente vai começar, são oito trava-línguas, tá bom? É isso aqui Ó, depois eu podia tentar ler tudo junto Não, não, não vamos fazer Ah, eu não vou ir ler, tentar ler tudo junto no final Pode ser, fica legal Tipo, tudo direto Nossa, é uma boa ideia pro final Eu ia conseguir, vai ser um gênero Então, como que a gente faz? A gente faz uma vez ou duas vezes? Lá, a gente faz duas 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 vezes a frase Então, se errar as duas vezes Perde Se errar uma vez ou outra, não errar nenhuma das duas vezes Perde do meu jeito É isso aí Então, vamos começar Quem começa? Primeiras danças Ah, não, peraí Parou, joga quem quer Não, primeiras danças Olha só, gente Bom, tudo bem Então, primeiro eu, então Eu já tô frita Porque esse daqui Eu vou pôr pra vocês aí embaixo Escrito, tá bom? E em cima eu vou pôr Zero, zero Cada ponto que cada um fizer Eu vou marcar aí Aqui vai ter mais ponto que ali, tá? Ah, não vai não? Não vai Não vai Então tá, gente Número 1 Casa suja, chão sujo Eu não sei falar rápido isso aqui Casa suja, chão sujo Aí, conseguiu Casa suja, chão sujo Gostar, né, gente? Vamos lá Essa próxima não Essa aqui é terrível Eu não gosto dessa Lárida, próxima, gente A segunda Três tigres tristes Para três pratos de trigo Pratos de trigo Três tigres tristes Para três pratos de trigo Três pratos de trigo Para três tigres tristes É rico Três tigres tristes Para três pratos de trigo Três pratos de trigo Para três tigres tristes Ah, gente Não fala isso Eu disse Eu disse Tá, deixa eu escolher aqui Vamos lá Nossa, é muito amancado Saiu? Nem sei Tá aparecendo Tá aparecendo Tá aparecendo Sim Legal Alguma tem que ganhar É ruim começar, gente Vamos lá Agora a terceira O ninho de mafagafos Tinha sete mafagas Maga Fag Ai, ai De novo De novo Não vale, gente Ele leu um monte de livro Ele tem uma leitura maravilhosa Não tem nada a ver Porque eu odeio esses trabalhos Mas aqui Tá Minha segunda chance O ninho de mafagafos Tinha sete mafagafinhos Quem desmafag... Já errou Minha vez Não é possível O ninho de mafagafos Tinha sete mafagafinhos Quem desma... Aê Mas ainda tem uma chance Mas ainda dá pra imatar comigo, né? O ninho de mafagafos Tinha sete mafagafinhos Quem desmagafar esse mafagafinhos Vão desmag... Você falou errado? Não 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 Yeah Só acho justo os dois ciscar Então, os dois ciscar Porque os dois errou Agora eu vou fazer um look Cozinha Um look Oh, look, não tá aparecendo Não Se não Tá virando uma foto E Isso Ah, vai Tá aparecendo Mas a cicatriz Então, no próximo Eu vou fazer isso Não, deixa eu usar isso aqui também Vai Então vamos para o próximo O próximo é o 4 Ai gente, eu não acertei em 1 E eu que escrevi Eu acertei em 2 E eu não treinei Eu fico nervosa, me treinei Eu só escrevi O problema é isso Não treinar, daí você vai fazer na hora Atrás da pia tem um prato Um pinto e um gato Pinga pia para o prato Pio pinto mil gatos Você não conseguiu? Você não conseguiu? Vamos tentar de novo Atrás da pia tem um prato Um pinto e um gato Pinga pia para o prato Pio pinto mil gatos Eu já consegui também Vamos lá Esse é fácil Nossa, o próximo é muito fácil É, o próximo é fácil Eu vou falar fácil, daí eu erro Imagina? Então tá É o que todo mundo conhece É O rato roeu a roupa do rei de Roma Em Roma a roupa do rei O rato roeu O rato roeu a roupa do rei de Roma Em Roma a roupa do rei O rato roeu Sa Humilete Pode ter tipo De tempo assim de falar Quem falar mais rápido ganha Pode ser também Então tchau Vou pintar o rei Não, mas aquele Você criou isso agora Não vale É, é isso aí Nossa, o próximo aí é mesmo É fácil também Eu ganhei com ela na escola Quando eu era criança Eu ganhei um Aranha, rã Aranha, aranha 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 Já mei Aranha, aranha, rã Aranha, aranha Nem aranha, aranha, rã E nem aranha, aranha, aranha Ah, se travou Do bem Ai que isso, velho É, de novo então Aranha, aranha, rã Aranha, aranha, aranha Nem aranha, aranha Nem aranha, aranha Aranha Pô, já tô com verde É, mas vai É, vai Tá bom, bonitona Ai, que droga A gente não vale essas coisas Eu só Eu pra falar coisas na frente dos outros Eu sou terrível Vamos lá O sete Um ninho de carrapato Cheio de carrapatinhos Qual o bom carrapateador Que o descarrapateará Olha Um ninho de carrapato Cheio de carrapatinhos Qual o bom carrapateador Que descarrapateará Eu tive que ter criado aquela Faz o Harry Potter É, é isso aí Que ao lado dele mesmo? É aqui Agora ele tá um carrapato Agora é o oito, gente Ah, o mais fácil de todos Apesar que Eu ainda acho que o da Roma é mais fácil Do qual? A Roma É, o da Roma também é fácil Então O Sabiá não sabia que o Sábio sabia que o Sabiá não sabia sobiar O Sabiá não sabia que o Sábio sabia que o Sabiá não sabia sobiar Que droga Ele foi mais rápido do que ele Calma, onde que abre isso aqui? Calma aí Eu fiz um... O que que você fez? Eu fiz um M e uma bonita Ah é Ah, que beleza Acho que eu ganhei Ah, agora falta todos eles juntos Olha Vamos lá E agora? É melhor um de cada vez Senão vai ter uma bagunça Casa suja, chão sujo Texte Pô, arriscando a cadeia Vamos lá Não, olha Tem que falar inteiro Ah, depois vai ter que começar do começo? É, tem que ir inteirinho aí o negócio Isso não vai acabar hoje É Agora a gente faz as riquezas da morte Tô ficando tipo um livro do Harry Potter aqui É, é ideia Tô vendo um livro aqui Agora tem as riquezas Cuidado Eu devia ter trazido a minha varinha do Harry Eu ia trazer, mas nem foi Eu tinha uma medodei, então nem dá pra fazer Vai É É minha vez? Não, é ter que se completar agora Não é verdade Ai gente, eu nunca vou terminar essa folha Não quer passar, não? Eu nunca vou terminar essa folha Casa suja, chão sujo Três tigres tristes para três pratos de trigo Três pratos de trigo para três tigres tristes O ninho de mafagafos tinha sete mafagafinhos Quem desmagafar, desesmagaf... Ma... Qual a tamanho dele? Qual que é o preto que você tá usando? É esse aí, mano É esse? Eu não sei se eu vi, sei que não tô vendo Não sei se eu vi, sei que não tô vendo 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes O anime de mafagafos tinha 7 mafagafinhos Quem desmagafar esse mafag... Isso acho que é o pior É o pior que existe Acho que foi o único que eu não sei Agora eu vou dar, tipo Aqueles negócios que a gente vê nos animes Ok Quando a verdade tá com vergonha Eu não sei o que é assim Eu nem sei quanto foi Eu vou ver no vídeo aí Vou impondo pra vocês Olha, já ficou legal Não, não, não Diário é dementador É, vamos lá Casa suja, chão sujo 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes O ninho de mafagafos tinha 7 mafagafinhos Quem desmagafar esses mafagafinhos Bom desmagafar ficador Errou Errou Acho que já dá pra ver né Quem tá mais ciscado, quem perdeu Errou Olha, ganha um óculos Vai de graça Eu virei um meio Harry Potter também Tá certo Então pessoal Então já dá pra ver quem ganhou né Essa aqui perdeu Nossa, eu perdi feio Obra de arte Eu vou vender ela na internet Ei não Vou mandar você pro Daniel É amor, comprei eu ainda Ó, compra a Mônica Ó, depois você comprar de graça Mas vai da Mônica Pra fazer legal Boa Tá certo então pessoal Espero que vocês tenham gostado da brincadeira A verdadeira tag não tem essas coisas Essas coisas longas A gente fez pra ficar mais divertido Tá bom E eu veria um Harry Potter de anime Com esses trequinhos E ela virou minha obra de arte Isso Ai tem Yu Yu gente Eu já tô bonita Porque tem Yu Yu Não importa Vou botar sério Então pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se gostarem Cliquem em gostei Pra ajudar o canal Compartilhem com os amigos Favorita Porque ajuda bastante o canal ABC E até o próximo vídeo gente Tchau Tchau